O que é o tema da palavra? E não são poucas vezes que uma sentença começa com a conjunção si. E falando claramente, a conjunção si nos leva a pensar numa esquina, num ponto decisivo, numa decisão que tomamos no passado, que se fosse outra, nos daria outro presente. Mas também que uma decisão tomada no presente determinará o futuro. Eu já escutei muitas vezes, e eu mesmo já me peguei falando, Puxa vida, se há cinco anos atrás eu tivesse feito diferente, se eu soubesse o que sei hoje em tal época, uau, como tudo seria diferente. Eu creio que, se não todos, a maioria aqui já se pegou pensando dessa maneira. Sim ou não? Mas sabe, queridos, com relação ao passado, a gente não pode fazer nada. Quem é que pode voltar aqui no tempo e resolver uma coisa que você hoje julga que seria melhor se você tivesse feito de outra maneira? Podemos fazer isso? Não, não podemos. Mas com relação ao futuro, nós podemos. E você diz, e como é que a gente pode, pastor, de certa maneira influenciar o futuro? No presente. É prestando atenção aos seis do presente que nós podemos construir um futuro melhor. Vamos supor que você, pai, entenda hoje que você não deu tempo a seu filho. E, por causa disso, hoje existe um distanciamento entre você e ele. Como eu já disse, você não vai poder voltar no tempo. Mas se, no tempo presente, você se aproximar do seu filho, se você conversar com ele, se você disser, filho, papai se arrepende muito de ter trocado horas de trabalho por uma companhia com você, porque eu sei que o tempo não para, eu sei que eu não posso voltar atrás. Mas eu gostaria de construir algo novo a partir de agora. E eu sei que essa decisão vai fazer com que, no futuro, o se que você vai dizer seja um se positivo e não negativo. Não é verdade? Porque também existe o se positivo. Eu, quando vejo o que Deus fez aqui conosco, na América, desde que nós chegamos aqui em 1900, comecei a vir para cá em 96, em 98, vim para cá para um tempo sabático, no final, mais ou menos em outubro de 98, nós começamos o primeiro GE. E, às vezes, eu penso, se eu não tivesse obedecido ao Senhor, puxa vida, teria jogado fora um chamado que Deus tem me feito durante esses anos, ter um ministério que é próspero e que, por ser uma igreja de imigrantes, ela sempre tem os membros que nós temos hoje aqui, em Deerfield, na igreja espanhol, na igreja em Naples, nossos irmãos em Londres, nossos irmãos em Bogotá, nossos irmãos do Rio de Janeiro, em outros lugares, mas é muito mais do que isso, porque tem uma quantidade enorme de irmãos que, ao longo desses 20 anos, passaram por aqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, Deus restaurou aquela casa, aquela família, colocou um depósito no seu coração e depois, porque a prova é a Deus, Deus os moveu para outro lugar e agora eles estão frutificando lá. Tudo isso fruto de alguém que escutou uma palavra do Senhor e disse, eu vou obedecer. Então, queridos, o passado não podemos fazer nada, mas o futuro nós podemos fazer. Em Salmos 81, 13, diz assim, Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Estou trazendo um versículo que tem uma coisa oposta. Agora, não é um homem que está dizendo si. Quem está dizendo si? Deus. Deus está olhando para Israel. Israel, seu povo. E ele está dizendo assim, Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Ele está dizendo assim, eu tinha tantas bênçãos para ele, eu tinha tantas coisas maravilhosas, mas eles não me obedeceram. Sabe, queridos, o si é a decisão que determina meu futuro. Repita isso para você sentir. Diga. Quando, temos vários exemplos bíblicos, mas para não cansar vocês. Quando Abraão foi chamado por Deus, para deixar Ur dos Caldeus e caminhar rumo a Canaã, a Terra Prometida, a Bíblia diz que teve um sobrinho chamado Ló que seguiu com ele. E eles andaram juntos por muito tempo. Talvez a maioria de nós conheçamos a história que os pastores das ovelhas de Ló começaram a brigar com os pastores das ovelhas de Abraão para dizer, essa ovelha é do Ló. Não, essa é do Abraão. Isso fruto de crescimento. Cresceram tanto, ficaram tão prósperos que agora os rebanhos se misturavam. Então, quando teve essa confusão, Abraão disse, puxa, eu não quero brigar com o meu sobrinho, é melhor então que nós nos separemos. E então a Bíblia nos mostra, em Gênesis capítulo 13, versículo 8, Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Agora vem o incis. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Versículo 11, Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Sabe o que foi que sobrou para Abraão? As montanhas. Péssimo lugar para cuidar de gado. Um lugar que não é muito bom para ovelhas. Talvez seja bom para cabrito, para bode, mas para ovelha não era. Parece que Abraão deu bobeira quando ele disse escolha você. A gente sabe, queridos, que Abraão poderia ter agido diferente, mas foi assim que ele agiu. E por ele ter agido assim, Deus abençoou Abraão. Deus abençoou Abraão. Deus abençoou Abraão. E nesse tempo que Deus abençoava Abraão, cabe uma pergunta. Por onde Ló andava? Por onde é que Ló andava? Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O final a gente já sabe, o final de Sodoma e Gomorra. As duas cidades foram o quê? Destruídas, incendiadas e a mulher de Ló, foi o que aconteceu com ela, se converteu numa estátua de sal. Então você veja que uma decisão equivocada produziu para Ló uma desgraça e para Abraão, graça. Quando a gente começa a entender essas coisas, queridos, a gente precisa entender que hoje, agora, é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Saudosismo não vai levar a nada. Ah, se eu, ah, se eu, nada. É importante que hoje você consiga sair daqui dizendo assim, toda vez que a minha alma começar a querer me levar para este lugar de lamúria, de lamento, ah, eu poderia ter feito melhor, eu não vou entrar nele. Mas, pelo contrário, eu vou orar e vou dizer, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Se ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. O tempo é hoje. É agora. Esses casais que vieram aqui na frente, eles estão dizendo assim, nós, durante esse final de semana, fomos confrontados. E podíamos tomar decisões. Às vezes, durante um seminário desse, a gente percebe que alguns casais estão a ponto de se levantar e dizer para mim, chega, estou indo embora. Se fizessem isso, perderiam a bênção. Mas não fizeram. Todos ficaram aqui até o final. Amém? Então, como fizeram isso, foram abençoados. Então, o que é que, de fato, nós podemos entender isso? Eu queria trazer um exemplo. Eu sempre trago um exemplo da Bíblia para a gente poder imitar as coisas positivas e a gente rejeitar as coisas negativas. Você sabe que Deus escolheu para si uma nação. O nome dessa nação é Israel. Tanto é que, hoje, a igreja é chamada, pela Bíblia, do Israel de Deus. Ou seja, nós, que não nascemos em Israel, somos considerados, pela Bíblia, o Israel de Deus, no sentido espiritual. Mas o Israel nação teve todas as oportunidades de ouvir os sis de Deus. Deus fez muita promessa a Israel. Muita promessa. Mas toda promessa havia uma condição. Toda promessa havia um si. Deus sempre disse a Israel, eu farei isso por você, darei isso a você, farei desta forma, lhe abençoarei, se, então, ele explicava qual era o caminho. Você diz, puxa, mas eu não podia abençoar sem condição? Não é real isso. Não é real. Por exemplo, você que está se sentindo um pouquinho acima do peso. Eu vou profetizar na sua vida. Até o final do ano, você estará bem magrinho, bem magrinha, estará em forma, você vai entrar naquelas roupas que você disse, uau, nunca pensei que voltaria a entrar nessas roupas. Você vai dizer, estou muito feliz, você vai fazer aquela coisa de chegar, tirar fotos, até na praia, vai ser maravilhoso. Se, você prestar atenção à sua alimentação daqui por diante. está entendendo sim ou não? Vamos olhar para Israel. Vamos ver o que é que aconteceria se Israel tivesse escutado o si de Deus. Sabe, queridos, Israel teve a oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de escolher o si da saúde. Escreva no seu boletim, saúde. Êxodo 15, 26. E disse, se, se, ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafa. Deus estava dizendo a Israel, eu vou fazer de você uma nação saudável. Israel escutou? Não. várias pestes aconteceram em Israel. Vez por outra havia uma calamidade. Vez por outra havia uma situação. O que foi que houve? Deus falhou na sua promessa? Não. Israel falhou em cumprir o si. Falhou em cumprir a condição. Falhou em cumprir a condicional, que era somente ouvir atento a voz de Deus e praticar. Deus estava dizendo se você escutar a minha voz e você praticar, você não ficará doente, não ficará enfermo. Eu sou o Deus que te sara. Pelo contrário, quando a gente estuda a palavra, a gente vê Israel sempre procurando outras formas de ficar saudável. Havia um lugar chamado Gilead. Gilead tinha um bálsamo e esse bálsamo ele era curativo. Era um bálsamo que podia ajudar em muitas enfermidades. E Israel subia para Gilead buscando este bálsamo e Deus diz que ele condena isso. Por que ele condena? Porque Deus estava dizendo eu estou oferecendo a você saúde e você desobedece e você busca essa saúde aonde? Em Gilead. Esse bálsamo de Gilead não vai poder te curar. Pode estudar na palavra que você vai escutar isso. Não quer dizer que o bálsamo era ruim e o que era ruim é quando eu troco o Senhor ou fonte de água viva por uma cisterna rota. Então, esse é o processo, esse era o princípio. Deus estava dizendo Israel dependa de mim, Israel me busque, eu sou o suprimento para todas as suas necessidades. Muitas vezes, queridos, nós somos levados a buscar o Senhor porque estamos enfermos. Muitas vezes. E o que a gente quer é cura. Sabe aquela pessoa que durante a vida estragou o seu fígado, seja comendo coisas que não podia comer ou até tomando álcool ou drogas, coisas que afetaram o seu fígado, às vezes ele chega a um ponto de ter uma enfermidade grave no fígado. E essa pessoa se aproxima de Deus pedindo que Deus cure o fígado, pedindo que Deus sare o seu fígado. Ora, eu conheço Deus e Deus é capaz de dar um fígado novo a qualquer pessoa. Sabia disso? Deus é capaz de dar um fígado novinho a uma pessoa. Mas essa pessoa que está pedindo, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, cura meu para eu poder começar a pegar o fígado novo e começar a estragar ele de novo até o final. É alguém que viveu 50 anos com o fígado, acabou, ele diz, me dá um novo que vai dar mais 50. Existe arrependimento? Existe busca do Senhor? Não. Existe uma busca pelo bálsamo de gilete. Não precisa levantar sua mão, apenas pense, você quer saúde espiritual, emocional e física? Se atentamente você ouvir a minha voz, diz o Senhor, e praticar o que eu estou dizendo, eu serei para você Jeová, Rafa, o Deus que te sara. Sabe, queridos, Israel teve a oportunidade de escolher o si, de ser propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, 5 diz, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Israel estava interessado em possuir terra, Israel estava interessado em dizer, eu quero ser dono de uma terra, e Deus estava dizendo a Israel, escuta, toda a terra, toda a terra me pertence, a Bíblia diz que Deus é dono de tudo, inclusive da prata e do ouro, e muitas vezes você está aqui nesse país buscando a prata e o ouro, muitas vezes você está aqui nesse lugar dizendo, Senhor, eu quero ter uma propriedade, eu quero ter algo aqui nesse lugar, eu quero possuir algo para sentir que eu faço parte dessa terra, você acha que essa terra pertence a quem? A Trump? do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que nela habita, Deus é o dono dessa terra, Jesus continua sendo aquele que depois dos seus discípulos passarem a noite inteira pescando e pescar exatamente nada, ele se aproxima e diz jogue a rede ali, e eles fizeram uma pescaria tão grande, tão grande, que não foram capazes de trazê-la sozinha, a Bíblia diz que eles tiveram que dividir, chamar outros barcos para poder levar aqueles peixes, eu quero animar você a saber que Deus continua sabendo onde é que está o peixe, Deus sabe onde é que está a fonte, Deus continua sabendo onde estão as coisas desse país, Deus está dizendo se você quiser ser propriedade exclusiva minha, eu sei tomar conta de você, quantos aqui, quantos aqui, tem um carro, levante a mão, agora não precisa levantar, só pense, você julga que você cuida bem do seu carro, só pense, e eu sei que isso vai depender do carro que você tem, se você gosta, se você não gosta, se é o carro dos seus sonhos, se não é, se ele é aquele carro que você fica feliz com ele, ou ele é apenas aquele pois é, então dependendo disso você vai gostar desse carro, e eu vejo muitos homens que gostam do carro, cuidam do carro, por exemplo, o público chegou aqui e não tinha carro, aí ele comprou um carro, e um dia ele me chamou para eu andar no carro dele, o carro é todo limpinho, dentro tem aquele cheiro assim como se fosse de couro novo, e parece que ele tem uma escova de dente para ainda está assim ou já deixou para lá, está ainda assim, não é? Ele está com vergonha de dizer que ele cuida do carro, bem a minha pergunta é o seguinte, você tem filhos? Você julga que cuida bem do seu filho? Eu quero lhe fazer uma pergunta, você acha que Deus cuida bem do que é dele? Deus cuida bem daquilo que é dele? Sim ou não? O que ele está dizendo assim, se você ouvir minha voz, se você fizer uma aliança comigo, eu vou te chamar de propriedade exclusiva minha e eu sei cuidar bem das pessoas que são minhas. Amém, queridos? Israel, queridos, teve a oportunidade de escolher o ser da longevidade. 1 Reis 3,14 diz, se andares os meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Nunca se lutou tanto para viver tanto como hoje. Hoje é a época que todo mundo está procurando comer natural ou pelo menos participa de grupo de whatsapp é orientação não compre essa marca isso aqui é problemático isso aqui é tóxico isso aqui é não sei o que eu deixei de comer isso porque o animal era alimentado com não sei o que eu quero comer orgânico eu quero não sei o que então essa eu quero viver mais e qual é o problema disso o problema é que temos conseguido aumentar a quantidade de anos mas não temos conseguido aumentar a qualidade dos anos então começamos a ter uma geração mais velha depressiva doente que alguns começam a se perguntar quando é que isso vai acabar você fala o que foi que aconteceu pastor faltou longevidade longevidade é mais do que viver muito longevidade significa viver muito e bem é viver com qualidade de vida e Deus está dizendo assim eu sei fazer isso com você possivelmente você estando com o senhor e andando com ele ele vai lhe ensinar a comer health saudável ele vai lhe ensinar todas essas coisas sem dúvida nenhuma amém mas mais do que isso ele vai alimentar a sua alma ele vai ensinar você alimentar a sua alma amém queridos Israel jogou fora também o si da confirmação do ministério isso na pessoa de um rei um rei chamado salomão Deus disse isso a salomão se andares perante mim comandou davi teu pai com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre como falei acerca de Javi teu pai dizendo não te faltará sucessor sobre o trono de Israel ora queridos eu não sei se você tem um ministério eu não sei se você tem um chamado do senhor você que me escuta você que está na sua casa você que é um pastor você que é um líder muitas vezes nós queremos a confirmação do nosso ministério e nós achamos que a confirmação do nosso ministério depende de números depende de muita gente depende de fama depende de depende de escrever livros e ser muito conhecido e eu quero dizer a você que nada disso confirma ministério o que confirma ministério é quando nós vivemos uma vida que agrada aquele que nos chamou salomão rejeitou isso sabe queridos Israel também deixou de escolher o si da vitória sobre os inimigos salmos 81 13 diz ah se meu povo me tivesse ouvido se Israel andasse nos meus caminhos em breve o que é que Deus faria? você tem esse versículo? em breve o que é que Deus faria? eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários os que aborrecem ao Senhor teriam sujeitado e o tempo dele seria eterno o que é que Deus estava dizendo a Israel? você acha que você pode lutar contra seus adversários na força do braço? ora queridos quantas vezes se levantam contra nós verdadeiros adversários e apesar de serem pessoas apesar de serem situações nós sabemos que existe um que está por trás deles que vem matar roubar e destruir quando a Bíblia fala do homem de Belial ela está falando de um homem que por causa da sua enfermidade emocional por causa da sua fraqueza por causa do seu pecado ele se deixa usar pelo inimigo para fazer o mal é aquela pessoa que é movida por inveja é aquela pessoa que é movida por ganância é aquela pessoa que não pode ver o outro bem e essa pessoa muitas vezes se volta contra você que é o povo de Deus e aí você pensa que com armas humanas você pode vencer essa pessoa? você você é em primeiro lugar você não deve querer vencer a pessoa a maior vitória contra essa pessoa seria essa pessoa cair de joelhos aos pés de Jesus o que ele está dizendo é o seguinte eu vou levantar minha mão levanta assim sua mão igreja olha para o tamanho dela imagina agora o tamanho da mão de Deus dá para comparar? Deus está dizendo assim se você tivesse ouvido Israel eu voltaria minha mão contra os teus adversários meus queridos quando eu cheguei nesse país eu enfrentei muita oposição muita oposição muita eu não vou gastar muito tempo nisso para não tomar o tempo da mensagem a primeira vez que eu pedi um visto ao governo americano eu vim normal porque foi em 1980 e pouco era para turismo então eu recebi um visto logo para cinco anos sei lá quantos anos dez anos nem lembro bem e vim com a minha esposa passamos um tempo aqui e voltamos a segunda vez que eu vim eu já estava vindo embaixo de uma palavra profética eu já estava vindo para olhar a terra já estava vindo para entender o que Deus queria para mim eu era empresário além de ser pastor eu era empresário eu tinha sete lojas tinha um negócio que girava muito dinheiro eu tinha muitos imóveis e eu pedi o visto para vir para cá quase eu perco a passagem porque eles demoraram 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 para dar o visto demoraram 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 para dar o visto e quando finalmente me deram o visto deram o visto para três meses com direito a uma entrada ou seja quando eu estive aqui naquela época porque foi uma época que eu andei com o pastor Armando Bispo quase todo o país tinha um passo da delta que a gente podia andar você não tinha lugar marcado era um stand by mas você podia era uma coisa bem interessante você comprava um bilhete e por 30 dias ou se você comprasse um mais caro por 60 dias você poderia viajar você ia direto para o aeroporto não precisava marcar porque você também não tinha lugar marcado você tinha que ver se tinha vaga se tivesse vaga você podia entrar e nós dois ali com uma maletinha de mão a gente andou esse país todo ele pregando eu do lado e foi aí onde Deus me fez conhecer isso tudo nós chegamos na fronteira com o Canadá e a gente teve desejo de entrar no Canadá tinha um pastor amigo nosso quando a gente passasse a fronteira a primeira cidade ele morava só que quando eu cheguei na imigração que eu disse olha se eu sair até o Canadá eu posso voltar ele olhou e disse se você sair você vai ter que ir no consulado lá não sei aonde para tentar outro visto porque esse aqui só dá direito a uma entrada não entrei não fui resultado até hoje não conheço o Canadá eu vinha para cá queridos toda vez que eu vinha era muita pergunta me mandava para a salinha sabe ouviu a palavra salinha sou bem conhecido lá apliquei visto meu visto foi negado o contador errou botou um negócio que não era para colocar a gente corrigiu o visto veio certo aí um advogado meu foi preso um dos advogados aí a imigração mandou uma carta para mim dizendo já que você foi esse advogado então a gente está achando que você está errado também eu digo mas eu estou certo eu mandei quase uma mesa assim uma caixa de documentos muitas pessoas aqui na igreja tiveram esse problema todas as pessoas num prazo de seis meses receberam uma carta da imigração dizendo olha tudo bem você está bem está tudo em paz não teve nada eu nunca recebi eu só vim receber a carta anos depois quando eu já era cidadão americano oposição ferrenha oposição eu não quero ele aqui eu não quero ele aqui você entende o que eu estou dizendo sim ou não mas eu conheço um que levantou a sua mão contra meus adversários e é esse que está dizendo eu quero lutar a tua luta amém queridos sabe queridos um resumo de tudo isso é que se eles atendessem a condicional de ouvir atento a voz do senhor dar ouvido ao senhor fazer o que é reto diante dos seus olhos guardar todos os seus estatutos guardar a aliança então eles teriam saúde proteção cuidado vida longa vitória sobre os inimigos sustento seriam propriedade daquele que é dono de tudo teriam seu ministério confirmado e muito mais eu lhe convido a ler comigo esse quadradinho você tem ele no seu boletim vamos ler o que é que Deus ofereceu a Israel e Israel jogou fora vamos comigo saúde vamos ler juntos saúde proteção cuidado vida longa vitória sobre os inimigos sustento seriam propriedade daquele que é dono de tudo teriam seu ministério confirmado e muito mais Israel desprezou isso e esse e esse esse abandono a esses sins de Deus trouxe consequências lembra de Ló perdeu seus bens perdeu a esposa e quase perdeu a própria vida lembra do rei Salomão esse homem morreu em desgraça ele dividiu a nação desde a época dele que Judá duas tribos foi para um lado e Israel dez tribos foi para outro até hoje não se sabe onde estão as dez tribos de Israel Lucas 13 34 Jesus de Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes quis eu a juntar teus filhos como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas e não o que? e não quiseste versículo 35 eis que a vossa casa se vos deixará deserta e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor você acha que isso tudo que aconteceu com Israel conosco vai ser diferente? olha queridos eu já disse que nós somos chamados de que? o Israel de Deus olha o que o Senhor diz a igreja em Apocalipse 2.5 lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras agora veja e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas sabe meus amados vai ter um dia que vai ter um si final um si definitivo Apocalipse 20.15 diz e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo e aí talvez você queira me perguntar pastor o que é que significa ser inscrito no livro da vida a Bíblia diz que o homem pecou se afastou de Deus lá no Éden Davi pecou e a Bíblia diz que porque desculpa Adão pecou e porque Adão pecou no Éden a Bíblia diz que todos pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus então hoje toda a humanidade está destituída da glória de Deus mas a Bíblia diz que todo aquele que o recebeu lhe deu o poder de ser feito filho de Deus a palavra também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha vida eterna então o que é que de fato o Apocalipse está dizendo está dizendo o seguinte para que o seu nome naquele dia esteja achado seja achado seja achado inscrito no livro da vida você hoje precisa atender o si da salvação você hoje precisa dizer eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero nascer de novo amém queridos sétimo ponto indo para o final transformando as mais consequências em bênçãos sabe queridos quando nós atendemos o si de Deus isso muda a nossa história dá essa boa notícia quem está do seu lado diga assim quando a gente atende o si de Deus ele muda a nossa história teria tantos exemplos para mostrar isso mas eu vou mostrar um só para você ver o caráter desse Deus toda vez que eu leio a Bíblia eu conheço um Deus apaixonado tem gente que diz eu leio a Bíblia e eu estou vendo um Deus bravo eu nunca vi eu sempre vi um Deus apaixonado olha o que é que acontece o povo de Deus na época do profeta Geu estava vindo de um período de escravidão esse período de escravidão o Senhor os libertou e agora eles tinham a cidade de novo o país de novo e a palavra de Deus diz que eles começaram a construir as suas casas e Deus permitiu para que cada um tivesse onde morar mas Deus pediu a eles construa o templo construa o templo e eles estavam sempre postergando sempre dizendo agora não dá para construir o templo porque nós estamos ocupados demais é a minha família eu estou sem tempo não sei se você já ouviu alguém dizer a Deus eu estou sem tempo já ouviu isso alguém que você fala vamos ao GE estou sem tempo vamos ao culto estou sem tempo você precisa ler a Bíblia estou sem tempo vamos orar estou sem tempo mas eles arranjavam tempo para fazer upgrades nas suas casas a Bíblia diz que eles apainelavam a casa ou seja colocavam painéis iam melhorando a casa eles terminaram de construir a casa não era suficiente faz uma coisa a mais fazia com o tempo do senhor esquecido e o problema deles não terem tempo qual era porque eles trabalhavam para caramba esse pessoal trabalhava de sol a sol para tentar ter dinheiro para fazer o que melhorar a casa era um povo louco era um povo que trocava hora por dólar é não tinha tempo para filho não tinha tempo para nada eles queriam mais um carro eles queriam mais uma tv eles queriam mais um tablet eles queriam dinheiro para fazer uma viagem eles queriam dinheiro para fazer duas viagens eles queriam dinheiro para comprar aquela roupa na promoção eles queriam mais dinheiro não sei se vocês já ouviram falar um povo assim olha o que acontece preste atenção a G19 vocês esperavam colheitas grandes porém elas foram pequenas e quando estavam levando para casa o pouco que colheram que colheram eu soprei tudo para longe e por que foi que eu o senhor todo poderoso fez isso foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas mas não se importam com a minha casa que está destruída uau está dizendo trabalha tanto rende pouco porque porque só pensa em você vocês esquecem do versículo que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas nesse mesmo capítulo tem uma hora que ele diz assim o bolso de vocês está furado sabe o que é bolso furado não ganha coloca dentro quando você procura já acabou não sei se alguma vez você recebeu o salário colocou no banco você está feliz você está satisfeito quando você vai olhar você diz meu Deus já acabou né o que aconteceu é o salário doriu tomou doriu o salário sumiu você entende isso que eu estou falando sim ou não aí você diz e agora vai ficar assim mesmo olha o amor desse Deus olha o amor desse Deus ele diz a esse povo que se eles voltassem a construir o templo ele ia abençoá-los versículo 18 hoje mesmo no dia 24 do nono mês vocês acabaram de construir o alicerce do templo ou seja Deus repreende o povo e diz a eles se vocês voltarem a construir o templo eu vou mudar essa história vocês vão plantar e vão colher muito eu vou fechar o bolso para que o bolso não seja furado eu vou fazer vocês prosperarem aí aqui está dizendo que o povo atendeu atendeu nesse dia o dia 24 do nono mês eles acabaram de construir o que? o que é alicerce? é só o que? é só a base o templo está construído é só o que? o começo acabaram de construir o alicerce do templo e veja bem o que vai acontecer daqui em diante mesmo que agora não haja trigo nos depósitos mesmo que as parreiras as figueiras as romanzeiras as oliveiras não tenham produzido nada de hoje em diante eu os abençoarei queridos que Deus é esse Deus podia ter termine o templo quando tiver terminado pintado eu vou fazer uma inspeção geral aí se eu ver que está tudo ok eu vou começar a abençoar vocês bastou mudar a cabeça bastou mudar a atitude bastou começar a construir o alicerce quando terminar o alicerce Deus diz chega já estou feliz vou abençoar vocês porque eu sei que vocês vão continuar a construir o templo esse é o Deus que ama você é um Deus apaixonado por você amém queridos sabe queridos e ele diz eu quero dizer para vocês uma coisa importante eu não sei nem como é que você está hoje mas Deus sabe eu não sei se você está aqui nesse país feliz ou se você está dizendo que pode ser feliz eu não sei se você acha que teve algumas coisas que você poderia ter feito melhor e você não fez o que eu quero dizer é que independente do que passou você está hoje diante de um Deus amoroso e ele está dizendo assim tudo que eu estou esperando para te abençoar é que você ouça a minha voz quando você começar a atuar de uma maneira nova eu já vou começar a te abençoar já pensou isso quando você começar a gastar tempo na sua casa para orar eu já vou começar a derramar minhas bênçãos quando você começar a me colocar em primeiro lugar eu já vou começar a encher os teus celeiros quando você colocar nas minhas mãos senhor eu preciso de um documento nesse país eu preciso disso deixe de confiar nos advogados não estou dizendo aqui que você não possa contratar advogado eu estou dizendo deixe de confiar são homens são pessoas que falham mas eu conheço um que não falha é o advogado dos advogados Jesus queridos é o advogado das causas perdidas é aquela causa que o advogado diz não quero mais é aquela causa que o pessoal diz esquece é aquela causa que todo mundo diz isso aqui ninguém vai poder reverter quando Jesus entra quando Jesus entra querido sabe quando a pessoa diz acabou ele diz está só começando anima quem está só está só começando está só começando basta ele entrar nessa história amém queridos você diz pastor o que eu posso fazer hoje salmo 37 5 leia comigo entrega o teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará diz a quem está do seu lado meu irmão minha irmã entrega teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará fique de pé e diga isso na primeira pessoa na primeira pessoa diga assim eu entrego o meu caminho ao senhor eu confio nele e eu sei que o mais ele fará deixa eu orar por você nesse momento baixa sua cabeça por favor pai amado em nome de Jesus eu sei meu Deus que muitas vezes nós paramos nos entristecemos chegamos até senhor ficar depressivos por pensar ah se eu tivesse feito isso ah se eu tivesse feito aquilo e a primeira coisa que eu te peço nessa oração cura desse sentimento meu Deus depressivo que não leva a nada e coloca dentro de nós uma vontade enorme de atender todas as premissas das promessas que tem na Bíblia todas as condicionais das promessas lendo 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 eu vejo que o que o senhor diz é se você escutar minha voz se você escutar minha voz nós queremos escutar tua voz hoje nós somos teu povo estamos escutando tua voz e o senhor também diz se quando escutar minha voz você obedecer e nós queremos obedecer e eu sei que as promessas virão eu sei que aqui temos irmãos e irmãs que nesse momento estão dizendo senhor me perdoe nesse momento estão dizendo senhor eu quero fazer diferente a partir de hoje e eu peço a ti senhor dá cada um aqui senhor domínio próprio força de vontade determinação enche com teu espírito santo levanta ministérios nesse lugar levanta família senhor ó deus amado aqueles setores que o diabo tem dito acabou envergonha o adversário senhor dizendo e declarando começou é no teu nome jesus que nós oramos é no teu nome jesus que nós clamamos é no teu nome senhor que nós abençoamos cada casa em nome de jesus e o povo de deus diz glória a deus eu também quero nesse momento dar uma oportunidade durante a mensagem eu falei que haverá um dia que os nomes serão procurados se estão escritos no livro da vida e eu queria chamar o pastor valer para que ele nos orientasse como podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida e nos ajudasse nesse processo obrigado abaixa um pouquinho a luz por favor queridos eu estava me lembrando de uma história de um de alguns anos atrás tinha um ladrão que era muito perseguido porque era um ladrão supostamente muito perigoso e quando a polícia finalmente conseguiu pegar esse ladrão ficou muito surpresa porque encontrou que esse ladrão tinha com ele junto com os documentos dele uma espécie de código de ética uma espécie de 10 mandamentos do ladrão e a polícia foi ler aquele documento e ficou surpresa porque dizia roubarei de homens adultos mas não de mulheres não roubarei de crianças não roubarei de pessoas maiores de 60 anos se a polícia me perseguir fugirei a pé porque não colocarei em risco a vida dos demais coisas assim porque ele achava que se a polícia pegasse a ele seria benevolente porque tomaria em conta que ele tinha um código de ética só que quando ele foi para a corte e foi julgado foi condenado a muitos anos de cadeia porque ele não foi julgado pelo código de ética pessoal que ele tinha ele foi julgado pelo código penal da lei do país muitas vezes nós somos como aquele ladrão porque temos um montão de códigos morais serei um bom filho sou um bom pai hoje em dia dos pais sou um bom trabalhador essas coisas são muito boas mas essas coisas não podem comprar a nossa salvação porque a palavra diz que as nossas boas obras são como trapos imundos para Deus queridos porém Deus mandou o seu filho que encarnou aqui entre nós e ele sim fez todas as boas obras necessárias para que nós possamos através das boas obras dele receber salvação pastor o que eu preciso fazer para receber essa salvação através de Jesus a palavra fala que se tu crer no teu coração e com a tua boca confessa que Jesus é o Senhor serei salvo então queridos se você ouve essa palavra nesta manhã não resista essa palavra Deus está falando com alguém nessa igreja Deus está falando com alguém que está me escutando através da internet hoje eu quero te dizer que o dia é hoje não pense que se eu voltar na próxima semana eu farei isso hoje é o dia porque eu não sei os próximos cinco minutos da minha vida queridos eu quero te convidar nesse momento que se essa palavra tocou o teu coração abaixa a tua cabeça quero pedir a igreja que me apoie nesta oração e vamos fazer uma oração amém queridos repita comigo pai em nome de Jesus em nome de Jesus eu me arrependo eu me arrependo de todos os meus pecados todos os meus pecados eu confesso eu confesso que através das minhas obras através das minhas obras sou incapaz sou incapaz de receber salvação e vida eterna mas eu creio que tu enviaste a Jesus para que fizesse todas as boas obras e eu confesso com minha boca e creio com o meu coração que Jesus é o Senhor e eu peço que tu me deixes entrar no teu reino obrigado Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus amém eu quero fazer agora uma outra oração se você fez esta oração por primeira vez se por primeira vez esta palavra entrou no teu coração e você crê que recebe vida eterna através de Jesus eu quero orar por você aí onde você está neste momento levanta a tua mão que eu quero orar por você não tenha pena não tenha vergonha se tem alguém aqui Deus abençoe esta mão que se levanta lá Deus abençoe esta outra mão esta outra mão que se levanta lá queridos eu quero dizer uma coisa hoje é o dia que o Senhor preparou para que você fosse para que você entrasse no seu reino eu quero pedir agora que se você levantou a tua mão passa aqui adiante que eu quero orar por você aquele que esteja perto do irmão que levantou a mão por favor ajude o irmão a vir aqui na frente uma irmã Deus abençoe se tem alguém mais que não levantou a mão mas sente que precisa de renovar o pacto com Deus que precisa de vir aqui e confessar publicamente diante do Senhor vem aqui igreja eu quero que possamos levantar as mãos e profetizar sobre estas vidas amém queridos porque também tem muita gente que nos vê através dos meios de comunicação que não estão aqui que neste momento estão confessando diante do Pai repita comigo Pai amado em nome de Jesus eu te apresento essas vidas que hoje se rendem se entrego ao Senhor Pai amado em nome de Jesus que os mesmos milagres prodígios e bênçãos que nós como teus filhos temos recebido venha sobre a vida deles usa a tua igreja usa o teu corpo para ser um instrumento uma ferramenta de bênção na vida deles em nome do teu filho amado em nome de Jesus agora eu quero dizer uma coisa para vocês eu não sei quantos familiares vocês tem neste país mas a tua família aumentou muito hoje irmão sabia disso? aleluia olha para a tua família igreja abraça esses irmãos dê um abraço de bem vindo ao reino de Deus amém querido? amém 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 Esbordarão Eu sei